Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, espanderosamente aleatório. É tão aleatório aqui. É tão aleatório que a gente começou o vídeo aqui, já estamos aqui, ó. Aonde que nós estamos? Não sei, localiza aí. Olha, quase que eu perco meus óculos caras da Oticas Miller. Ah, Oticas Miller. Oticas Miller sempre patrocinando esse canal. Ó, Oticas Miller vende semi-joias, óculos de qualidade e agora ela vai arrumar umas lentes de contato pra mim, animal. E o Vapor ainda. E o Vapor. Né? Exatamente, o Vapor também. Oticas Miller. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue nas redes sociais. Eu vou ficar sabendo de tudo muito antes que no YouTube. Dessa vez não, porque eu acho que eu não postei stories ainda, né? Não. Aí eu tô postando mal. Não postou stories. Nossa, hoje todo mundo tá ruim. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá estranho? Calor. Aham. Cara, eu tô com enjoo desgramado, sem noção. Tá muito quentinho. Sério, eu tô ruim zona. E ó, adivinha o que eu vim fazer no Paraná? Gastar. Gastar o enjoo que não tem mais. Mas gastar o quê? Comprinhas, gastando dinheiro que eu não tenho. Gastando dinheiro que eu tinha que estar pagando as contas. Ai, meu Deus, que perigo. Mas eu ainda não comecei a pagar as contas. Pô, mas tem que funcionar doido que eu aguentar. O cara quer matar tudo e não tem jeito. Eu acho que ele quer aparecer no vinho. Eu acho. É? Ele aparecer e sair dele com um graça. Aham, vamos ver. Então é o seguinte. Eu tô mal até pra falar. Né? O que que vai acontecer nesse vídeo? Não sei. Eu só comecei a gravar. Aham? Ó, a gente veio aqui no mercado. Eu comprei ovinhos para a minha dieta. Mostra o café. Ah, dieta. Eu comprei melancia. Que o meu filho tá com o meu marido e está com o desejo. Eu comprei um negocinho que, gente, eu cheguei na casa sogra e começou a me atacar a gente de um jeito, que eu não consegui dormir. Aí eu fui me munir. Me munir. Me munir. Comprei uma mantinha, um lençolzinho pra pôr lá. Porque ela usa aquelas cobertas grandonas, peludas, sabe? Eu sempre tiro alergia a esses negócios. Né? Pois é eu que sou fresca. E eu sempre trago minha coberta. Dessa vez, como tava com calor, eu não trouxe. Só que chegamos aqui, tava um frio de noite, né? Nossa, de noite e frio, acordamos com calor. Você dorme no Alasca e acorda no céu. Aham. Bem isso. Ó, daí eu comprei aqui, ó. Ah, o nosso picolé vai derreter. Ah, vai derreter tudo. Toma café. Não tem que ser picolé. Não tem que ser picolé, eu ia falar. Nossa, deixa quieto. Ai, eu do Jana, pô. Vamos ter que correr lá dentro, catar ele pra poder entregar pra ele. Vai derreter, ele vai ficar louco. Vai ter que ir lá. Do Vitor, ir lá. Como é que eu vou levar a melancia gravando? Aí deixa eu terminar de mostrar primeiro. Aí eu comprei. Aí eu esqueci metade das minhas coisas, o café tava sem tomar banho. Mentira, que eu tomei banho hoje. Eu fui o único que tomei banho hoje. Aí eu comprei um protetor solar, porque tá torrando. Esqueci meus hidratantes. Ah, o que mais tem aí? E aqui, ó, papel, porque eu vou ter que fazer o desenho da casa da sogra. Coitada. Coitada dela. Mas eu quero fazer o quê? Ela sobrou pra mim, azar dela. Eu vou fazer um quarto bem grande pra mim. E o resto? Uma banheira. Eu sou rica! Eu sou rica! E o resto? Eu faço. Se ficar pequeno... Ah, ele se divide, bota beliche. Bota beliche. Você não vai ler do que... E é uma cama cream, assim, aquela grandona. Meu banheiro vai ter jacuzzi e vai ter banheira. Daí tua sogra te expulsa do quarto, fica pra ela. E a minha porta vai ser com codificação. Ou vai ter que ser assim, ó, com o dedo. Ou o reconhecimento facial. Ela bota a bocura, assim, na porta, pá! E aí? Olha só dentro, só o homem que vai ter que... Tá, como é que eu vou levar a melancia gravando? Ah, tu é aleijado agora? Então, leva a câmera. Deixa eu botar a máscara pro meio. Meu Deus do céu, olha isso. Dois mil anos depois. Meu picolé tá derretendo a minha mão. Azar, o céu, o meu não tá. Eu tô com... Ah, aqui, ó. Eu tô comendo o meu picolé. Ai, eu ia fazer o quê? Vamos, vamos lá, o homem que vai derreter o picolé dele, café. Vamos. Bom, galera. Ah, eu vou tirar a máscara. Mas vai lá e tentar entregar o picolé pra ele. Eu não vou entrar na loja gravando. Porque eu quero comer o picolé. Eu também. Olha o moleque lá, ó. Dá tchau! Onde? Olha, tudo fora, ó. Vou tirar todo mundo da escola pra fazer gravar comigo. Nossa! Arranquei meus fãs da escola. Nossa! Olha, tá ali, ó. Vai ser lentíssimo. Ah, tá ali vai ser lentíssimo, ó. Ai, que coisinha bonita. Olha que gatinho. Olha, vai ter que pegar aí. Olha aquele videozinho que tem lá. Olha o picolézinho dele que eu vou lá levar. O quê? Olha o picolézinho dele que eu vou lá levar. Tá contigo o picolé dele. Ai, meu Deus! É mais perdido que tudo, né, cara? Pai na sacola. Tá vendo? Eu vou levar até abridinho. Abridinho? Vou levar abridinho. Pera a boquinha dele, tudo bem. Não, grava-se. De medo é bom. Não, mas é só pra te fazer o picolézinho. Ah, obrigado, mas porra, podia esperar eu lá fora, né? Não, eu queria ter isso aqui dentro. Vai derreter? Vai derreter. Vai derreter. É por isso que eu já levei abridinho. Devia ter entregado um com o palito só. Vamos misturar os dois. A vergonha dele, a vergonha dele. Ficou com vergonha dele. Olha, mais um com lá. Nossa, nem te deu tchau. Deu tchau sim, dá tchau direito, menino. Dá tchau direito que eu tô gravando. Olha, a menina deu tchau, olha. Viu? O menino lá nem te conhece. Ele conhece sim, ele tá olhando. Nem tô. Os fãs daqui são muito receptivos. Olha que ninguém dele, ele tava te olhando. Eu vou lá e te mandei. Fala vergonha da tua cara. Filma muito tempo. Pelo menos ela não... Ela não deu tchau, viu? Tô vendo. Aqui, ó, misturinha. Limão com milho. Eita, a gengiva veia. Ai, ardeu. Moral do vídeo, entregar um picolé de milho pro meu é ser lentíssimo. Ai, tá doendo. Dá tchau direito agora. Dá tchau. Olha lá, viu como ele deu tchau? Agora dá tchau. Olha. Ele nem sabe quem que é, mas eu tô vendo tchau. Vai que é uma doida, né? Eles são muito... Vai que ele leva um tiro na bunda, né? Vai que eu não dou tchau e sai daqui fuzilado. Mais ou menos assim. Meu amor. Que favor que precisa acabar meu vídeo. Ah, qual é o picolé dele? Ó, título do vídeo. Dei um picolé de milho pro meu. Mastigado. Bom, galera, aqui no Paraná a gente vai inventar um monte de coisa. Tipo, não sei o que, mas a gente vai inventar. A gente tava pensando em fazer um balanço. Né? Só que a gente não tem recurso. Nós pensamos igual, né, cara? Mas a gente não tem recurso pra comprar. Não tem dinheiro pra poder comprar os recursos pra fazer, na verdade, né? Então a gente vai ter que improvisar esse balanço. A gente bota a Dani pra testar. Nossa! Verdade, tem cobaia lá. A gente bota a Dani pra testar o balanço. Vamos? Com certeza. É coisa, é lá. Vai, né, sai correndo. Aí você empurra ela. Oi? O que aconteceu? Vamos aqui por dentro. Ah, vamos por dentro? Vamos. E o carro tá na terra. Já voltamos, galera. Oi, eu deixei minha água na frente do mercado. Oi, eu deixei minha água na frente do mercado, cara. Olha lá. Vou ter que voltar lá buscar. Por que os amigos estão reclamando ali? Você tá reclamando lá também, Gindy? Ô. Você trouxe isso? Você não pegou? Pega lá pros amigos. Porra, papé. Achei que tu tinha pegado? É uma saldinha. Tu não pegou, Jana. Não é? Olha o outro de milho. Ô, Jana, não pegou. Vai me engordar mesmo. Nossa. Eu falei pra ela pegar. Não pegou. Ah, deixa os milho tem que se foder mesmo. Eu quero de milho. Ah, toca comigo aqui, ó. Eu tenho de coco aqui, ó. Ah, também. Ah, também do vídeo. Vem cá, brigando com o carinho do picolé. Vamos, quero de cabelo. Olha o velho fechou. Ah, eu falei que é picolé. Picolé é um real. Pega um picolé. Você libera e dá e dá e dá e dá. Ah, aqui é duas horas pra água, né? Nós libera, então. Você falou com pressa, pô. Você libera? Aham. Ai, eu tô tudo aí. Com pressa aqui, não dá pra ver. Bom, galera, o vídeo foi esse. Totalmente maravilhosa, mas esplendoradamente aleatório. E a mãe comigo é muito fácil, amor. Vai lá buscar tua água. Ai, eu não vou atravessar o mercado inteiro pra pegar minha água. Eu podia ir lá, né, amigo? Eu ficava na frente do mercado. Ô, pegou um picolézinho pra ti, amigo. Vai correndo lá. Vai lá com a câmera lá. Pô, toma ozona. E aí, vai lá. Eu tô passando mal. Vai lá gravando lá. Ah, eu também, por isso que eu pedi água. Pô, já não tô passando mal. Eu tava lá dentro, quase dando uma ponteira lá dentro lá. Ih, senta bem no quente. É, vai te dar uma hemorroida. Não deixa ela gravar. Esses hemorroidas não caem do céu. Vai de vários céus. Vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Ah, o Ismigo fazer propaganda. Ah, o Ismigo fazer propaganda. O garoto propaganda. O Ismigo, o Ismigo, corre lá. Ah, tá um só e o forte, né? O garoto, eu não vou comprar tudo pra ele. O garoto tá puto, cara. Ah, já não pagou? Já não tá aqui as madeiras? Uhum. Então toma. Sempre é a mesma novela. A gente vem aqui, não aparece ninguém. Eu vou lá e quero ver com as madeiras também. Ah, certo ou errado. É porque, ó, é o horário que vocês vêm. Não, às vezes tem que tá trabalhando. Se tá aberto, tem que tá atendendo. Ah, eu vou terminar o vídeo, né? Ah, o caralho é o vídeo e foi esse. O café parou de gravar no nada. Vai, vamos gravando. O que eu tava falando mesmo? Tava encerrando o vídeo. Ah, tá. Então, já mostrei minhas compras. No varicel. No varicel, já tivemos. Esse vídeo foi patrocinado por varicel. No varicel. Que isso? Que belíssimo é a minha boca, meu aparelho. Nossa, que dor. Olha o outro lá falando de novo. Então, galera, o vídeo foi esse. Totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Só um almoço grátis do que a gente vai fazer por aqui. Não é? Se prepare. Mas valeu? Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.